E aí, gente! Tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso Sky Factory 3. O Enderman continua lá, o outro saiu, tá? Um deles foi dar uma boa. Não, tá por aqui, tá em algum lugar. Eles tinham sumido, ó. Ele vai, vem, passeia, tudo bem. Deixa ele pra lá. Só vou ficar olhando assim de cima pra ele não me atacar. Eu não queria matar eles, coitadinho, né? Fazer o quê? Vocês começaram a incomodar a gente. Senta-lhe a espada nesses caras. Lembrando, gente, se vocês estão curtindo a série e querem que a série continue, não esquece de já deixar aquele like. Isso é muito importante. Como a gente sempre fala, é a forma que a gente tem de saber se vocês estão curtindo ou não a série. Ou se vocês querem que a gente acabe e parte pra uma coisa diferente. E assim, tem Nether, mas não tem. É algo meio complexo. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco e fazer algumas coisas. E em relação ao livro do Léxica Botânica, eu vi que muitos de vocês falaram, Júnior, tu tem um modpack. Então, talvez, você tenha uma maneira diferente de fazer couro. E sim, existem diversas maneiras de fazer couro. Eu já tinha... Ah, fala, olha só. Eu fui lá pegar a semente de cana-de-açúcar, peneirando dirt, e eu tinha um monte de semente de cana-de-açúcar. Eu não sei aonde. Olha só, eu, pateta aqui, não tinha olhado. Mas vamos abrir aqui os nossos orgânicos, ó, 10 sementes de cana-de-açúcar. Mas... Tu vai passar na minha frente? Eu vou te acertar uma espadada, tu vai ver só. Consegui aqui mais um monte de pepita, que não me serve pra nada agora. Consegui as sementes do... As Flex Seed, pra conseguir linha lá no Nectarly Auditions, e mais um monte de coisinhas diferentes. Tu vai ficar me empurrando? Ó, agora temos café, pra quem gosta de café. E mais um monte de coisinha. Mas assim, vamos lá. Couro, Nether. Então, a gente tem maneira, assim, de fazer couro, tá? Couro de coelho, que não é o nosso caso. Couro de imp, que é no Nether. Temos aqui pele de urso polar. Pele de porco, que também não é o nosso caso. E eu tinha olhado aqui, ó. A gente tem o Dry Hack. O Dry Hack, a gente poderia colocar carne de galinha assada. A gente tem bastante galinha, então a gente pode fazer couro. A gente tem também como pescar, fazer um lugarzinho pra pesca, e colocar peixe assado pra gerar couro e outros animais. Aqui que eu tinha visto, que é a parte da alquimia do Blood Magic. Mas aí, o Blood Magic aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou deixar pra fazer isso aqui na série do Survival com mods. Mas eu não tinha olhado aqui no SEG 1000. Gente, olha só, a gente tem um monte de armadura de couro. Cuecão de couro, capacete de couro, peitoral de couro, bota de couro. É só a gente colocar no SEG 1000 e a gente vai ter couro. Então, se não me engano, até tem um aqui, ó. Vamos fazer um teste? Vamos pegar aqui um capacete, vamos colocar ali. Claro, se a gente tiver um material abrasivo pra colocar do lado, melhora, tá? Mas vamos fazer um teste normal. Vamos colocar ele aqui e ver se vai gerar. Eu tenho que organizar isso aqui. Porque assim, ó. Eu quero voar. Eu quero voar, a gente vai voar. Ó, existem duas formas da gente voar aqui. Uma mais fácil e a mais complicada, tá? A mais fácil é fazendo o Jetpack. A mais complicada é o Angel Wing do Astro Utilities. Que aí a gente vai ter que ir pro Nether de qualquer jeito. Vamos ver quantos couro vai nos dar. Três couros. Ah, beleza, já podemos fazer o nosso livro. Agora é só plantar as canas de açúcar e tá resolvido. Só que, pra fazer o Jetpack é precisável de couro. Então, por isso que eu fui pesquisar mais a fundo isso. Mas olha só, Jetpack. A gente tem uma cinta de couro. Quatro. Tudo bem. Só repetir o processo. Ferro. A gente tem. Ferro condutivo. É ferro com redstone. Barbado, dá pra fazer. E o motorzinho. Caninha a gente tem. Isso aqui é fácil de fazer. Ferro com redstone. E aqui é pedra com graveto. Bem tranquilo, bem de boa. A gente pode voar. O que eu queria tentar fazer é esse do Tier 2, tá? Aí a porca já torce o rabo um pouquinho diferente. Porque a gente precisa de elétrico ao estilo. Que também não é difícil de fazer, tá? É carvão, silício e ferro. Dá pra fazer de boa. Temos recursos pra isso. E aqui a gente tem que fazer dois cases em chassi. Que também não é difícil. É ferro com ferro, tá? Então, é só ter bastante ferro a gente tem. Só é mais demorado. Porque assim, esse Jetpack, ele é bom? Não, não é bom. Ele é uma porcaria pra não falar outra coisa. Em respeito aos menores. Mas ele é uma enhaca, tá? Isso aqui tu dá dois, três pulos, acabou a energia. Porque ele só tem 80 mil RF. Aqui a gente tem 400 mil. Então esse aqui já começa a ficar bom. O bom seria nós fazer esse. Que é 4 milhões de RF. Mas aí já vai Energetic Alloy. Dá pra fazer também? Dá. Dá pra fazer também. O problema é pulsante, crystal, redstone, alloy. É mais complicado. Mas eu acho que se a gente fizer esse aqui, a gente consegue dar uma voada relativamente boa. Tá, Geri, mas por que voar? Vocês vão entender isso talvez no próximo episódio. Mas assim, ó. Deixa eu dar uma organizada nesse meu inventário. Vamos soltar essas sementes tudo aqui. E eu vou lá fazer uma plantaçãozinha de cana-de-açúcar. Que a gente vai precisar disso aí. E aí a gente vai pensar em fazer outras coisinhas. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho. Essa arma que eu consegui diferente, ó. Main Rue Sapling. A gente já tinha uma. Tem que fazer uma dessas aqui. E esse mod eu não usei ainda. Entre esses dinâmicos, tá? Mas talvez seja algo interessante. E eu também mexi aqui no nosso livro. Completando aquelas quests que eu falei. Que eu vi que eu já tinha feito. Que era isso aqui, ó. A Era das Máquinas. Captar um gerador de energia. De algum tipo. A gente fez de lava. Automatizar o cobblestone no gravel. Com a SEG 1000 ou Auto Hammer. Eu já tinha falado que não precisava fazer Auto Hammer. Eu podia usar a SEG 1000, tá? Mas tudo bem. Fizemos fazer cabos de força. Fizemos automatizar a produção de loot bag. Fizemos e criar um sistema de refiner de storage. Pra guardar os nossos itens. Também fizemos. Então tem algumas coisas. Agora vem a parte de voo. E a parte de exploração. Então deixa eu arrumar tudo aqui. E a gente já volta pra seguir a nossa aventura. Eu tava organizando aqui. Olha que interessante. Nas pepitas nós temos granito. Anderzito. E diorito. Então também temos aqui pedras diferentes. Bem legal. Eu já tô quase arrumando tudo. E me bateu uma curiosidade agora. Será que tem minha armadura? Se eu botar um peitoral pela metade. Tá um pouquinho a menos que a metade, tá? 25 de 80. O peitoral normal vão 8 coros. Será que nós usar aqui um usado vai vir menos? Será? Nem deixa colocar usado. Senão era fácil demais. Mas tudo bem. Eu tenho um monte que eu já reparei lá. Eu vou fazer isso aqui. A gente já continua. Acho que eu consegui separar tudo. Pelo menos espero que eu esteja bem de cálculo, né? Primeira coisa a se fazer. O nosso cinturão do jetpack. Beleza. Pega e já deixa ele guardadinho aqui. Segunda coisa a se fazer. 5 capacitores básicos. Usaremos 1 para fazer o jetpack. E usaremos 4 para fazer os motores. Que eu já vou deixar prontinho aqui. Deixa eu só ver minha cola aqui. O que é que eu preciso? Engrenagens, redstone e... Tá. A redstone a gente já deixou separadinha aqui. Vamos colocar pra cá. Engrenagem, bem fácil de fazer. Cobblestone com stick. A gente vai pegar essas 4. Vamos colocar 2 e 2. Agora eu preciso do redstone conduite. Do ferro conductivo. O redstone conduite é feito com o conduite binder e redstone alloy. Redstone alloy é redstone com silício. Silício e aqui o conduite binder. A gente tem que fazer o binder composite. Que é feito com gravel, areia e clay. Beleza. Já deixei aqui preparadinho. A gente vai pegar isso aqui e colocar lá no forno e fazer todas essas ligas. Primeira coisa. Modo de qualquer coisa. Beleza. Então vamos queimar isso aqui e fazer o que a gente precisa. Depois vai ser as ligas. Como eu falei, eu recomendo que vocês cuidem disso. Porque tem algumas coisas. Exemplo. Se eu colocar primeiro o ferro aqui. E eu quiser fazer uma liga de ferro com redstone. Ele já vai queimar o ferro. Então pra algumas coisas tem essa complicaçãozinha chata. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu pegar esses 6. Eu consigo acessar as crafting tables aqui por baixo. Vamos já deixar isso aqui no lugarzinho dele. E já vamos preparar pra craftar tudo que a gente precisa. Então isso aqui vai ficar guardado pra gente fazer as nossas próximas coisas. Vamos acabar de fazer isso aqui. Mudamos aqui pro modo de liga apenas. E eu vou colocar 3 redstone e 3 silícios. Pra gente poder fazer a nossa barrinha. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Então vamos esperar isso aqui ficar pronto. Tá fazendo aqui a última barrinha de redstone alloy. Vai finalizar essa parte. Feito. E agora a gente coloca aqui o ferro com a redstone. Pra fazer a nossa outra liga. Enquanto isso, vamos chegar aqui. Tá nessa mesinha. Vamos já fazer os redstone conduite. E agora onde eu coloquei. Eu acho que tá nesse aqui. Já colocamos aqui. Vamos deixar já prontinho. Pra nós fazer os nossos dois motores. E agora é só esperar ficar pronto aqui a nossa última liga. Que é o ferro conductivo. Então, só aguardar. Tá saindo aqui a nossa última barrinha. Finalmente a gente vai poder voar. Eu só espero que eu consiga carregar ele aqui no nosso capacitor bank. Agora só falta craftar isso aqui tudo. Pra fazer os motores. A gente coloca aqui. Um. Dois motores. Vem pra cá. E colocamos mais dois carinhas desses aqui. Bem certinho. Temos o nosso jetpack do tier 1. Tá. A gente vai fazer o upgrade. Vamos calcular. Eu vou gastar um capacitor básico. Vou gastar quatro electrical steel. Na verdade é preciso de mais, né? Tem que fazer... Deixa eu ver. São os mesmos que eu usei antes. Então são quatro aqui com quatro oito. Mas aqui... Vamos fazer. Eu vou craftar isso aqui rapidinho offline. E a gente vai ter direto o jetpack de tier 2. Na boa, gente. Eu espero que isso aqui valha a pena. Porque isso aqui é muito caro. É muito caro mesmo. E eu tô demorando. E por que eu coloquei errado? Provavelmente isso aqui seja assim. Que eu sempre erro na posição. Ai, ai, ai. O que eu fui inventar, né? Ia ser tão legal se eu fizesse uma. Não. Mas não for não. Tem que ter um jetpack bom. Tá. Vamos tentar um jetpack bom. Agora a gente vai ter aqui um tier 2. Pronto. Quatrocentos mil RF. E a gente pode tocar nessa coisa. Agora só vamos torcer pra isso aqui carregar o meu jetpack, né? Ai, ai, ai. Tá carregando. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Ó, gente. Então já deixa aquele like esperto aí. Porque a jetpack tier 2 carregado. Que a gente vai voar. Agora. Oh, olha só. Já tô voando até pra subir aqui. Tá. Vamos nós. Oh. Olha só. Agora a gente pode subir de boa aqui. É, gente. Agora eu posso dizer. É nós que voa, bruxão. Olha lá. Temos um jetpack. Temos um jetpack. Aí sim. Tamo de boa na lagoa. Tranquilo no mamilo. Ai, ai, ai. Tá. Agora a gente já pode ir pro Nether. Tá, Junior. Mas tu disse que não tinha Nether. É. Não tem Nether. Tem Nether. Ele é um troço meio doido. Que vocês vão ver logo em seguida. Deixa eu só ver uma coisinha. Gastou muito pouquinho. Tá. Então. Pelo menos é que assim, ó. O negócio do Nether. É que o Nether é oco. Vocês vão entender. Ou seja. Eu vou precisar andar muito. Porque não existe Nether Hack no Nether. Não existe. Só existe Fortaleza. E dependendo da onde a gente der spawn. Até a gente achar. Tipo. Se vocês estão acompanhando a nossa série lá do Survival com Modes. Eu tive que andar mil. Não vou dizer mil e tantos blocos. Que exagero. Mas eu andei uns 400, 500 blocos no Nether pra achar Fortaleza. Tá. E as vezes pode achar até mais longe. Então se por um acaso acontecer aqui. E eu for do jetpack e não conseguir voltar. Ferrou. E agora. Pelo menos. A gente tem segurança. Da gente poder ir e voltar. Eu só vou ter que craftar a Obsidian. Preparar tudo. Mas no episódio que vem. Com certeza. Iremos ao Nether. Então gente. Se vocês curtiram esse episódio. Não esqueçam de deixar aquele like. Aquele favorito. Compartilhem o vídeo. Chame seus amigos aqui pro canal. Vamos se divertir junto. Que episódio que vem. A gente vai voar. No meio do Nether. No Void. Vai ser muito doido. Gente. Por agirar isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like. Favorito sempre. E tchau, tchau. Tchau.